O time da Carlota Perlito e do Paulo Otávio, o time da Itália. Ela já se apresentou na trave e também nos saltos. Ela vem pro solo também. Todas as mulheres se apresentaram por último no solo, agora no semifinais, com exceção da Sainz, da Alemanha, na trave e da Sum, da Coreia do Sul, nas acimétricas. Aplausos 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 Aplausos